Oi pessoal, tudo bem? Como vai? Eu sou o João Vito e hoje vamos para a segunda parte do vídeo de Angry Birds. Então, vamos lá mais uma vez. Vamos lá aqui. Vamos. No episódio anterior, eu já venci os porcos, né? Opa, tá sem desfalar. Olha aqui, não, tá galera aí. No episódio anterior, eu já completei essas 12 fases, né? No total, no episódio anterior. E agora vamos para a 23ª. Que é 3ª, né? Ok. Vamos lá. Deixa eu ver o som. Ok. Vamos aqui. Vamos. Ok, agora vamos lá. Vencer os porcos. Vamos lá. Pronto, descei ele. 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 Pronto, descei ele... derrubando o negócio todo em pó. ó o que se passou? ai ó vou pular dessa propaganda aqui ok ó 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 O que é isso? o que é? o que é isso? o 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 que é isso? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau. eu vou completar 6 delas, ou seja, eu vou completar 1, 2, 3, 4, 5, 6, só apenas 6 delas e as outras são vão ficar para outro vídeo, tá certo? não é preciso separar não precisa separar não precisa separar sai seco morto Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Bomba ele explodiu. 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 A Briefwrap A Briefwrap A Briefwrap A Briefwrap A Briefwrap A Briefwrap É ver o atrej Vobrig Vobrig ? . Vobrig o que eu fiz? opa, peraí ok, agora assim, agora são 6 o que eu fiz? o que eu fiz? bom, eu vou repetir isso de novo para que eu goste do vídeo eu tenho que me ter que ver isso de novo vou tomar o coxí Tem uma pedra aí 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 Tem uma pedra aí